Vou fazer um vídeo respondendo vocês inscritos, então deixe um comentário aqui embaixo desse vídeo com alguma pergunta que você queira fazer, alguma curiosidade que você tenha, pode ser de perfume, pode ser da minha vida pessoal pode ser dica aí pra você, qualquer coisa que vier na sua cabeça, meme, zoeira, pode comentar aí que eu vou responder aqui sem medo, tá? Vou responder qualquer pergunta que vier, então eu tô devendo pra vocês galera, o canal tá batendo aí um ano, tá? Um ano de canal e eu tô devendo mó cota pra vocês, um vídeo resposta de inscrito aí, né? Então eu vou fazer isso aí como especial de um ano de canal, né? E também mostrando minha coleção todinha de perfume, então deixa aquele comentário da hora aí, aquela pergunta que você quer ser mencionado no próximo vídeo, tá? Vai ser essa semana ainda, eu espero que tenha bastante comentário, né? Pra eu conseguir fazer essa semana e deixa aquele like, se inscreve aí, compartilha, ajuda muito aí a fortalecer o trampo aqui Estamos batendo 6.500 inscritos, um ano de canal, só tenho a agradecer a cada um de vocês galera Se não fosse por vocês, eu não estaria aqui agora, tá? Cada inscrito aqui é extremamente importante, eu lembro quando eu tava batendo 1.000 inscritos, cara A emoção que eu fiquei, quando eu tinha 500 inscritos já foi muito emocionante Eu não achei que um ano depois eu ia estar beirando aí as 7.000 inscritos galera, foi muito rápido E cara, eu não tenho palavras pra agradecer gente, sério Agradeço demais, hoje eu vou mostrar minha coleção aqui, é humilde, tá? Não tem tantos perfumes, pra quem começou assim com dois, eu acredito que seja de bom tamanho, né? Eu sou muito feliz pelo que eu tenho, pelas parcerias que eu tenho com a Natura, com a Tuani, né? Que é minha parceira, parceria com o Beto também, da Asa Parfum, sou muito feliz com o mérito que eu consegui até agora E tudo isso foi graças a cada um de vocês galera, agradeço de coração E quanto mais vocês puderem me ajudar, se inscrevendo, deixando aquele like, comentando Isso fortalece muito e é gratuito galera, gratuito, você não vai pagar nada E vai receber um conteúdo aí legal, honesto e sempre de uma forma transparente que eu costumo trazer pro canal, tá? Bom, já falei demais, então bora aí apresentar aqui todos os perfumes da minha coleção atualmente de 2023 Eu vou sentar aqui no chão, porque meus perfumes nacionais eles ficam na parte de baixo aqui Aqui é tudo humilde gente, tá? Então não repare a bagunça aí não, tá? Aqui dentro fica um monte de caixa aqui dos perfumes que eu abro, deixo aqui as caixas E é isso gente, a coleção nacional que eu tenho atualmente é essa daqui, tá? De perfume vivo eu tô falando, né? Perfume que ainda tem no frasco, né? Os frascos vazios eu costumo deixar no meu guarda-roupa, alguns eu desfaço, né? Mas tem uns que eu acho bonito e deixo lá de coleção Mas hoje na minha coleção atual eu vou começar falando aqui pra você aqui da esquerda pra direita, tá? Os perfumes nacionais que se encontra hoje na coleção O primeiro aqui é dispensa comentários, né? Vocês sabem que eu sou muito fã dele, Zad Expedition Uma bombinha azul, cara, ele projeta muito bem, fixa muito bem Perfume aquático, refrescante, revigorante, uma nota de gin maravilhosa Tem uma bela performance, uma bela projeção, fixação um baita de um perfume, tá? Zad Mundo, galera, eu adquiri ele recentemente Esse perfume aqui é um show, gente, cheiro de roupa limpa, cheiro de limpeza Cheiro de perfumaria de alto nível, tá? Gosto demais, galera Tô usando ele com muita sabedoria Porque eu ouvi falar que ele vai ser descontinuado E eu não quero que isso aconteça E eu não quero ficar sem esse perfume aqui na coleção, galera Eu gosto muito, tá? Vale muito a pena, tirando sua performance que não é tão brutal, tá? Outro que eu gostei demais, galera É esse Arbo Intenso Eu adquiri um, já usei bastante até, ó Como vocês podem ver, ele desceu legal E esse Arbo Intenso, ele é bem assim Um cheiro bem masculino, bem mais sério Diferente dos outros Arbos, né? Que é mais limpo, mais herbal Esse sim tem um lance de floresta Mas uma floresta mais profunda, tá ligado? Aquele lance de um amadeirado Um vetiver mais úmido Algo bem mais terroso E bem mais dark Eu gosto dessa pegada de perfume, cara Esse aqui ficou muito show, tá, galera? Gosto muito desse Arbo Cara, sensacional Que perfumaço Cheiro de limpeza também Tá bem almiscarado Outro que eu sou fanzaço Da linha Kayak agora, tá, gente? Kayak Urb Gosto demais do Urb, gente Ele é meu top Kayak número 1, tá? Não vivo sem E ele tá aqui na minha coleção Uso bastante Nota de hortelã Bem mentolado de saída Vai ficando aquele amadeirado Mais almiscarado pro final, tá? Esse Kayak Aero aqui, gente Não sai da minha coleção também, tá? Esse é o segundo frasco Já tá quase na metade Isso aqui é uma obra-prima, tá, galera? Como eu gosto do Kayak Aero, cara Ele tem um cheiro muito... O borrifador é mais ou menos, tá? Mas o cheiro é maravilhoso, tá? Projeta muito Fixa muito pra um perfume azul, tá, galera? E custo-benefício muito favorável Ele tá em torno de 90, 100 reais Às vezes até menos do que isso, tá? Tem gente que acha ele por uns 70 conto, cara É muito mais vantajoso Do que algum perfume aí Caríssimo que não projeta nada, né? Pra você que gosta dessas bombinhas Mais azuis Essa é uma ótima opção, tá, gente? Outro aqui que eu tenho também, ó Que tá aqui atrás É um contratipo do Armani Attitude Eu tenho um resenha comparativa dos dois, né? Mas o meu frasco do importado acabou Nem tô com ele aqui Mas ele é um contratipo do Armani Attitude Da By Tarta Não achei tão similar Não é tão idêntico um ao outro É um bom perfume Porém, não é um bom contratipo Ele não é idêntico ao Armani Attitude, tá? Convenhamos, eu sou bem transparente Nesse quesito Ele não é muito parecido Mas é um bom perfume Se ele não carregasse o nome de contratipo do Armani Attitude Talvez seria um baita de um perfume aí, tá? É gostoso, mas não parece tanto Com o descontinuado Armani Attitude, tá? Eu tenho aqui uma das maiores joias Lançadas da Eudora recentemente Club Circus Exclusive Baita de um perfume, gente Esse aqui eu não consegui Deixar fora da minha coleção, tá? Ele tem um whisky na sua composição Ele é amadeirado É um whisky meio maltado Algo muito bom Bem açucarado também Não ao ponto do Club Six Voyage, né? Mas ele é bem doce também, tá? Então é um perfume mais intenso É um perfume mais baladeiro Tem uma baita projeção também Uma baita fixação Outro que eu tenho aqui, galera É Humor Estelar Que eu gosto demais, gente Esse aqui foi uma baita de uma surpresa Que eu tive ano passado, tá? Que perfume bom, gente Sério Gostei muito Ele traz um acorde do DNA Natura, né? É Copaíba Essas madeiras mais especiadas da Natura, né? Que ela costuma trabalhar Só que com um líbano junto Que dá um lance meio incensado Meio esfumadinho pra ele Pô, que perfume top Ele tem uma leve semelhança Com o Essencial Único Que eu já vou chegar lá, tá? Mas não são 100% iguais, tá? Normalmente quem gosta do Essencial Único Vai gostar desse E vice-versa São perfumes bem gostosos E tem uma baita de uma performance Com um custo-benefício bem top também, tá? Da linha Malbec, gente Eu tenho só dois atualmente, galera Que é o Malbec Vert Esse daqui Que é um show Um show Esse Malbec é um espetáculo, tá? O Vert, ele traz aquela composição de uva gelada, né? Aquele DNA Malbec Feito no barril de carvalho Com álcool vínico, né? Ele traz esse lance também, né? Aquele cheiro de uva Só que é uma uva mais refrescante Ele é bem refrescante de saída Ele vai ficando um pouquinho mais amadeirado Mais esfumado aí na secagem Mas tem sim o seu DNA Malbec muito presente, tá? E é um baita dum perfume, galera Eu viciei nesse perfume esses dias Tá acabando, ó E eu não vou repor ele, eu acho, tá? Eu vou pegar algum outro Malbec Que eu usei bastante E eu gosto de ir inovando sempre, tá? E já falando de Malbec, né? Eu tenho aqui o precioso, né? O elixir da sofisticação e da elegância Malbec Signature Baita dum perfume, gente Amadeirado, tá? Bem intenso Cravo, canela Nossa, que perfume bom Misericórdia Galera, isso aqui É uma obra-prima da casa Boticário, tá? Um dos melhores perfumes da casa Sem sombra de dúvida Ele é bem parecido também Com o importado da Tom Ford Que é o Tobacco Vanille Muito parecido, galera Claro, não é 100% idêntico Da na saída os dois Tem muita proximidade, tá? Só que o Tobacco Vanille da Tom Ford Ele tem uma secagem mais baunilha mesmo, né? Não tão cravo, canela Isso aqui é um peso no cravo, canela O tempo todo você vai sentindo aquilo, né? Já o Tobacco Vanille Ele não é tão linear Ele vai ficando mais adocicado na secagem É bem mais especiado, tá? Mas esse é um show E temos aqui, gente O Biografia Biografia Assinatura Um contratipo, digamos assim Do Salvagem e da Dior, né, galera? Esse Biografia Assinatura É uma elegância pura, gente Eu costumo falar que ele é um Salvagem mais terroso Pra você que gosta do Salvagem Gosta de uma pegada mais dark Mistura esses dois, cara Vai sair o Biografia Assinatura Um baita de um perfume, gente Sério Elegância, classe Exala bem Projeta bem Fixa, legal também, tá? Usado assim, cara Versatilidade 100% Ele é um perfume muito versátil Você consegue utilizar no dia quente No dia frio Qualquer ocasião, galera Vai com tudo Balado Qualquer coisa que você for Ele vai acompanhar bem Trazendo pra você uma sensação de perfumação Muito potente E trazendo também muita elegância, tá? Eu tenho aqui também Um dos que eu gosto muito Ele acho que tá quase no final, gente Não dá pra ver a quantidade Porque esse frasco aqui Ele é bem Sólido, né? Você não consegue ver Sólido não que eu digo, né? Ele não é transparente Aí você não consegue ver O que tem dentro aqui Mas é um baita de um perfume Minha nossa, gente O Egeo Beach É muito bom, galera É o melhor Egeo na minha opinião, tá? O Egeo Beach, cara Ele traz uma sensação assim Bem abaunilhada Um cereal também, tá? Ele tem cereal na sua composição Ele tem leite Ele é bem lactônico E ele traz também aquela pegada Que o perfume importado da Armani traz O Stronger Thule, tá? O Stronger Thule é bem parecido com esse, tá? Ambos são iguais Eu não vejo assim Uma vantagem você adquirir O perfume importado Tendo esse daqui Eles são muito similares, tá, gente? Eu acho muito parecido mesmo Nível aí contra-tipo, tá? Gosto muito Tem uma performance bem legal Um perfume bem mais jovial também E eu tenho aqui uma bomba Da Terra Cosméticos, tá? Esse aqui eu não indico no Blind jamais O Cairo, tá? O Cairo, ele é um contra-tipo do Kouros Aquele perfume difícil Aquele perfume sujo, limpo Ao mesmo tempo, né? Que algumas pessoas amam Outras odeiam Nossa, esse cheiro é muito estranho, cara É um cheiro estranho É um cheiro de algo sujo Ao mesmo tempo limpo Um almíscara aqui muito presente Uma nota animálica de civeta Muito potente, tá? É um perfume Que não vai agradar a todo mundo Mas é um baita De um contra-tipo do Kouros, tá? Eu acho que é um dos melhores Contra-tipos do Kouros aí Que eu já vi No mercado de contra-tipo, tá, gente? Top demais Fixação e projeção Vou até boifar aqui um pouco, gente Eu gosto, gente Eu aprendi a gostar de Kouros, né? Eu não gostava, mas Eu aprendi a gostar Show Sensacional Eu tenho aqui agora Da linha da Natura Alguns, tá? O Essencial Único Um cavalo Em forma de perfume Brutalidade em projeção E fixação, tá? Gosto muito Falo muito dele, tá? Traz muita elegância Tem o DNA Da Natura presente aqui, tá? Aquelas notas de copaíba Também muito intensa Aquele amadeirado intenso Notas de baunilha Ele tem algo meio licoroso, tá? Trazendo essa sensação Meio alcoólica Um baita De um perfume, gente Essencial Único É uma obra-prima Da Natura Eu gosto demais E foi um perfume que... Delícia, gente Que eu fiquei muito tempo apaixonado, tá? Da linha Essencial também Eu tenho o mais recente Essencial Ato Que foi uma paixão À primeira vista, galera Eu gostei muito Pra quem gosta Do Essencial Supreme Vai gostar desse daqui, tá, gente? Se você não curte O Essencial Supreme Ah, não gostando do Supreme O Supreme não é tão legal Cara, talvez É melhor passar longe, tá? Porque ele é bem adocicado Só que ele traz Um lance mais fresco, gente Ele é até Um pouco Aberto de saída, tá? Ele não é só aquele negócio quente Aquele negócio doce Ele tem um frescor De saída Muito gostoso, tá? Gostei muito Traz uma sensação Muito boa Quando eu utilizo ele E eu tenho esse daqui também Que é o Natura Homem Tato Não falta nem a pau Esse perfume da minha coleção Gosto muito, gente Muito mesmo Um baita de um perfume Bem parecido Com o Bulgari Man in Black Tá? Projeta bastante Fixa bastante Uma nota de íris Bem atalcada É um perfume bem legal, cara E eu não consigo Ficar sem ele na coleção Gosto demais do Tato, tá? Pra mim é um dos melhores Eu adoro esse da Natura Homem Um baita de um perfume, tá? Um cheirinho assim Atalcadinho De maquiagem Muito sedutor Muito envolvente Pra um jantar romântico Uma noite assim, né? Dá até pra utilizar no dia a dia Friozinho Calorão Esquece Não vai muito bem, tá? Mas nesse lance assim Mais inverno Outono, inverno Ele vai com tudo, gente Eu tenho também aqui O Natura Homem Don Eu tenho só esses dois Naturas Homem, né? Os outros Eu tinha o Sagaz também Um Homem Essence Só que o Sagaz Eu até fiz um vídeo Falando dele recentemente Que ele tava bem no finalzinho Terminei de utilizar ele Que eu tava bem na vibe do Sagaz E acabou Então nem deixei aqui mais Porque eu não gosto Eu gosto de deixar Só frasco cheio No meu estúdio E aqui eu tenho O Natura Homem Don Que é sensacional, né, gente? Ele tem uma nota De casca de baunilha negra Trazendo esse lance amadeirado Achocolatado Muito top também, tá? O Natura Homem Don É uma das minhas paixões aqui Da minha coleção Só que eu não costumo Utilizar tanto ele Por questões de versatilidade, né? Ele não é nada versátil Convenhamos Ele é um perfume mais quente Ele é um perfume potente Ele é um perfume noturno Então não dá pra utilizar Nem no dia a dia, cara É no frio intenso Ou numa noite fria, tá? Um perfume bem potente Bem abaunilhado E também amadeirado, né? Tem um amadeirado bem intenso É um perfume diferente Pode ser que não agrade Nossa, que perfume bom Galera, é muito top Eu gosto muito E lembrando Perfumes da Natura Tem cupom de desconto Na descrição do vídeo, tá? Com a parceira do canal Se você quiser comprar Perfume aqui da Natura Com o descontinho Tá na descrição do vídeo aí Tem descontinho pra vocês, tá? Agora vamos partir aqui, gente Pra Asa Parfums, tá? Asa Parfums Eu tô com a minha coleção dela aqui E vou falar um pouco Pra vocês aqui, tá? Vamos começar aqui, gente Com as versões de lixo Da Asa Parfums, tá? Primeiro lugar Essa daqui, ó Precious Blend É um contratipo, né? Do Haltane Da Parfums de Margu Baita dum perfume, tá, gente? Nota de oud Na composição Sensacional, cara O oud Bem adocicado, cara Ele tem notas bem intensas, tá? Bem amadeirado Pra quem gosta da vibe Do essencial oud Da Natura Vai gostar desse daqui Que ele é Mesma vibe assim, né? Só que muito mais Bem trabalhado, tá? Notas aqui Muito bem encaixadas De matéria-prima De excelente qualidade, tá? Baita dum perfume E a outra versão aqui também Que eu tenho Dessa versão premium Da Asa, né? É esse daqui, ó É o Boise Premium Da Asa Niche, tá, gente? É uma versão premium também, né? Mais sofisticada Mais de nicho Da Asa Parfums Um contratipo Do Cedrá Boise Intense Mas pra quem gosta Do Cedrá Boise Vai pirar nesse perfume Aqui também, tá, gente? Traz muito o DNA Do Cedrá Boise Só que com notas de couro Mais pesada Mais robusta Baita dum perfume Com uma performance Absurda também Gosto demais Indico muito Até pela apresentação, né? Como vocês podem ver A caixa aqui Já é top demais, né, gente? Ele vem Dentro de um berço Também de prática O negócio é bem legal E vamos começar aqui Com a versão designer Aqui da Asa Parfums Tá, galera? Ó, o Exo Eu ainda não fiz resenha dele Mas, cara É um baita dum contratipo, tá? Do Salvagem Elixir Que perfume elegante Galera do céu O Exo é uma maravilha Olha, olha Putz, gente É muito bom Ele traz muito Um similaridade, assim Com o Salvagem Elixir, né? Ele só não é tão, assim Enraizado Igual o Salvagem E eu acho que até Um ponto positivo, tá? Porque ele traz Um lance mais agradável ainda, cara Bem adocicado Bem elegante Bombinha Projeta muito Fixa muito o Exo É uma das ótimas opções aí, tá? Da perfumaria da Asa Tenho aqui Essa aqui foi uma das maiores Obra-prima Que a Asa já lançou, tá? A Asa Cold A Asa Cold é sensacional Um contratipo do Armani Cold Parfum Mas que trouxe Uma similaridade absurda De 97, 98%, tá? Muito similar A Armani Cold Parfum aí, tá, galera? Muito igual mesmo Um íris Uma fava tonka Muito redondinho Muito polido Muito bem feito, tá? Gosto muito Pra mim Foi um dos maiores acertos Da Asa Parfums, tá? Muito similar Você não consegue Diferir tanto Um do outro Galera É muito parecido mesmo, tá? Eu tenho aqui também O Le Fatale Le Fatale Um contratipo do Le Bon Le Parfum Show de bola, tá? Nota de coco Nota de cipreche Que delícia, gente É um perfume Com coco bem acentuado, tá? Pra quem gosta De cheiro de coco Perfume com notas de coco Com certeza Vai pirar nesse creme aqui É bem parecido Com o Le Bon Só que tem um coco Mais intenso Um coco e um abacaxi Mais intenso Do que o próprio Le Bon, tá? Le Bon Tem uma nota de cipreche Mais em evidência, né? Com acorde amadeirado Esse daqui É um lance mais coco E abacaxi Bem suculento E bem trabalhado, tá, galera? Eu tenho também O Red Explosion Que eu sou apaixonado, gente O Red Explosion É um contratipo dos Manceira Red Tobacco, tá? Show de bola Show de bola, gente Como eu gosto Desse contratipo Eu vou voifar Até um pouquinho Aqui no meu braço, galera Que é um espetáculo, tá? Muito parecido, gente Muito parecido Aí um nível de cima Olha isso, galera Cara, é muito top, gente Ele é muito parecido mesmo Com o Red Tobacco, tá? Muito igual, galera Essa nota de Tabaco Baunilhado Traz até um cheirinho Um pouco de narguile Sabe aquela essência De narguile, galera? Muito top, gente Muito top esse perfume Putz, cara É muito parecido Com o Red Tobacco, tá? Muito parecido Chega a hora, assim Que eu não conseguia Nem diferir um pouco Um do outro, cara É muito similar mesmo, tá? E eu tenho aqui Um Lome Up Uma versão menorzinha, né? Do Prada Lome Intense Bem parecido também Não é um clone Na verdade, né? Não é um clone Igual esses outros Que eu falei Mas é muito elegante também Nota de luz Bem trabalhada aqui Gostei demais E aqui eu tenho um, galera Que é uma questão Que eu já vou entrar Em um perfume importado Também que eu tenho aqui, tá? Eu tenho aqui Um Nobler Da Asa Parfums, tá? Ele é um inspirado No... Qual que é mesmo? É o Pegasus Exclusive Pegasus Exclusive É a inspiração Desse perfume aqui, tá? Mas, cara Pensa numa baunilha Com amêndoa Bem redondinha É isso daí, gente Baunilha Amendoada Notas amadeiradas Putz, esse perfume aqui É um show É um show, tá? Pra quem gosta Do Pegasus Pra quem gosta Do Al Haramai Que eu tenho aqui Que eu já vou mostrar ele, tá? O Al Haramai Royal Stalin Cara, vai pirar Nesse perfume aqui, tá? Nessa pegada do Pegasus Assim, ó Amêndoa Abaunilhada, cara Vai gostar muito, cara Baita de um perfume Indico demais E o logo dele também Já é diferente, né? É... Não é só uma etiqueta, né? Ele é bem prensado aqui Com o logo da Asa Parfums, tá? E eu tenho esse contratipo Também da Asa aqui, gente Que é o On Fire On Fire é um contratipo Do Fahrenheit Le Parfum Show de bola, gente Show de bola Esse contratipo aqui, tá? Eu não conheci o Fahrenheit Le Parfum Mas o meu amigo Marcelo Ele conheceu E falou que é bem parecido, tá, gente? É um perfume intenso Ele traz um pouco A sensação que a gente tem No Fahrenheit, né? No importado Só que bem mais agradável, tá? Pra quem não gosta Do Fahrenheit Daquela brutalidade toda Aquele cheiro de gasolina E quer algo na mesma pegada Vai gostar disso daqui Certeza Ele traz uma nota De... Acho que é licor Alguma coisa alcoólica Que ele é bem alcoólico E tem uma nota de couro Também presente Ele é bem amadeirado Tem um pouquinho Esse vestígio de cheiro De gasolina Que já é presente No clássico Fahrenheit aí, tá? Só que Não tão em evidência Igual o clássico, né, gente? Ele é bem mais fácil De agradar Ele é bem mais adocicado E bem mais de presença, cara Ele é bem exclusivo Não é aquele cheiro Que você vai encontrar Em qualquer homem por aí Se você gosta de ser diferenciado O On Fire Com certeza Cumpre bem o seu papel Outro que eu tenho aqui também Da Asa Parfans aqui É o Asa Platinum Ainda não fiz resenha dele Não sei por que motivo Esse perfume é um espetáculo, gente O Asa Platinum É um espetáculo, tá? Ele é muito parecido Com o Invictus Platinum, gente É muito similar, galera Sério É muito similar Tem horas que eu não consigo diferir O Invictus Platinum E esse daqui Tem horas que não dá, gente É muito igual mesmo, tá? Nota de gin Bem, bem assim Alcoólico Assim Mas não aquele alcoólico amadeirado Intenso, sabe? Que a gente tem Whisky, licor Não, é um alcoólico Mais animado Mais alegre Ele é revigorante, cara Ele é bem adocicado também Putz, que perfume bom, gente Sério Mano, é muito top Cara Que isso, gente É uma Olha É uma chuva de De vigor, cara Dá até uma animada O negócio É muito bom É um gin muito Muito alegre Outro que eu tenho aqui também É o Fresh Um inspirado no Qual que é mesmo? Terre d'Hermes Au Rive Cara É sensacional, tá? Traz aquele lance De sidra, né? Sidra gelada Não tão gelada Igual a do importado Ele tem um lance Mais de pinheiro Nessa sidra Mais pinheiro Mais amadeirada Mas é um baita De um perfume, gente Pro calor intenso, tá? Aquele perfume versátil Amadeirado Pra quem gosta de cítrico Amadeirado Perfumaço, gente Perfumaço É um dos meus preferidos Aqui, gente Até desceu bastante Já o frasco dele aqui Usei muito já Esse perfume aqui Gosto muito Tenho aqui também O Reserve Man É um inspirado No Givenchy Eu marquei aqui Que eu esqueço, gente Minha cabeça É Gentleman Reserve Privé Muito bom, tá, gente? Muito amadeirado Ele não é tão idêntico Ao Gentleman Reserve Privé Mas é bem parecido Ele é bem parecido Um nível aí de 80% De similaridade, tá? Eu achei ele um pouco Mais amadeirado Nossa, cara É uma castanha Que tem aqui Mas muito achocolatada também Sabe? Igual a gente tem no Givenchy Só que a diferença Dos dois aqui Eu acho que esse aqui É um pouquinho mais amadeirado, tá? A nota de whisky Do Givenchy É um pouco mais notável Na minha pele Na minha percepção, tá, gente? Baita de um perfume E o Iron, né, gente? O Iron Que é um contra Tipo do Neo Da Cher Joff Pô, cara Sensacional, gente O Iron é um baita De um perfume É um cheiro de flor Um cheiro de uma flor branca Um cheiro de mandarina Muito limpo, gente Muito Muito limpo Revigorante, sabe? É como se você estivesse entrando Realmente num pomar Assim, de mandarina Aquelas folhagens brancas É um negócio sensacional Muito limpo Cheiro da riqueza Do luxo total, tá? Iron é um baita De um perfume, tá, gente? Gosto muito também Lembrando que Pra asa eu tenho desconto também Na descrição do vídeo aí Pra você comprar um perfume Desses aqui Da Asa Parfum Tem um descontinho legal aí Na descrição Também de falar com vocês Aqui da linha Sapiente A Niche, né? Sapiente A Niche, cara É uma linha maravilhosa Com todos Tem uma baita De uma projeção E fixação, tá? Eu tenho uma leve coleção Aqui deles, ó Mostrar pra vocês Aqui um pouquinho, tá? O Icarus Trazendo uma proposta Um pouquinho mais fresca Digamos assim, né? Mas não é tão fresca Mas na saída Que ele traz Um cítrico Mais revigorante Mas é uma bomba, tá, gente? É uma bomba Bem amadeirada Na secagem Notas muito especiadas Bem diferente aí De tudo que você já viu Na perfumaria Tem aqui o Vanille Noir Vanille Noir É um perfume Com baunilha Óbvio, né? Bem adocicado Muito misterioso Bem tenso, cara Ele tem uma nota De damasco aqui Bem frutada, cara Mas que perfume gostoso, tá? Vanille Noir É um baita De um perfume Da Sapientiniche Gosto muito Tem um Overpower também Overpower traz notas De baunilha também Na sua composição Cara, só que ele tem Um lance amadeirado Aqui um pouco Mais intenso, tá, gente? É um perfume Bruto, gente? É muito bruto Bem amadeirado Eu tenho também o Graal Graal traz um lance Mais licoroso Eu acredito que ele tem rum Se eu não me engano Eu acho que é rum Na sua composição Muito alcoólico E bem amadeirado, tá? Pra você que gosta Desse lance mais alcoólico O Graal pode ser Uma ótima opção também, tá? Eu tenho aqui Outro da Sapientiniche Que é uma bomba Esse daqui É um dos meus preferidos Que eu tenho aqui, tá? Nem deu pra utilizar ele ainda, cara De tão explosivo Que é esse perfume É o Black Mamba Black Mamba É uma bomba atômica Ele projeta muito Fixa muito Projeção aí De quase 4 horas Fixação aí De, cara 12, 13, 14 Às vezes até 20 horas Na minha pele, tá? Tem uma nota de café aqui Muito evidente, tá? Pra você que gosta De cheiro de café Rapaz É um café Em um frasco, galera Literalmente isso, tá? Um café muito evidente Combinações também De notas amadeiradas É um perfume muito intenso Então Tenham isso em mente, tá, galera? Muito top Sapientiniche É uma linha muito legal, cara Que eu gosto muito, tá? E acho que o cupom de desconto Pra eles Se eu não me engano É cliente top Dá uma testada lá Caso vocês tenham interesse Acho que é cliente top, tá? Agora para os importados Que eu tenho na minha coleção aqui, tá? Primeiro lugar aqui Eu tenho o Bulgari Bulgari Terra Essence E, cara, o Bulgari Terra Essence Foi um perfume Ame ou odeie Quando ele lançou, né? Muita gente odiou Mas eu amei Muita gente amou também, né? E eu sou uma dessas pessoas Que eu gostei muito, tá? O Bulgari Terra Essence Tem uma nota de terra Muito evidente Muito presente, tá? A nota de terra aqui É a protagonista principal Cara, é um cheiro de terra mesmo Mas não é uma terra Nível aí Teidermes Aquela terra úmida Não, gente É uma terra seca Ele é bem empoeirado, tá ligado? É um perfume Bem enterroso Diferente De tudo que eu já senti Na perfumaria, tá? Até agora Eu não senti nada igual a esse cara Pô, cara Gostei muito Baita de um perfume, tá? Esse daqui, ó Que eu tenho também na coleção É o Fusion Da ICMA, tá? Eu ganhei ele do Marcelo Um inscrito meio Ganhei alguns aqui, tá? Vou mencionar Quando eu for apresentar O Fusion, cara Ele tem uma nota de coco E uma nota de madeira de figo Mas é muito gostoso Muito revigorante, cara Esse perfume É um show Cara, olha É muito bom É muito bom mesmo Ele Nossa, gente do céu Gente É um cheiro Muito revigorante, cara É um cheiro assim Limpo Frescor Uma nota de coco Mas não é um coco pesado Um coco doce É um coco leve Como se fosse uma água de coco Bem geladinha, tá ligado? É essa pegada desse perfume É um espetáculo, gente Outro que eu tenho pra falar aqui também Eu canso de falar dele no canal, né? Blue Seduction Blue Seduction De Antônio Bandeiras Dispensa comentários, tá, gente? Só que aquele perfume Cara, é muito bom É aquele perfume mais usado assim Pra dormir, galera Pra dormir ou um pós-banho Ele é muito diluído Ele é bem fraquinho Mas pensa num cheiro bom É muito cheiroso, gente É um cheiro de limpeza Um cheiro de melão Fresco Sabe? É, cara Ele tem uma nota de cappuccino também Que eu acho que dá uma diferenciada nele, né? Faz dele um perfume mais diferente Aí, mais É, atraente Mulherada gosta do cheiro dele, sabe? Só que ele não é de marcar presença, galera Ele é bem diluído Ele é mais fraquinho Mas é um baita de um perfume, gente Um baita Eu gosto muito Infelizmente, não tem performance, tá? Outro que eu tenho aqui É o Mont Blanc Explorer Mont Blanc Explorer É uma paixão Que eu tenho por ele, tá? Um inspirado também, né? Não tem como negar No Creed Events Não vivo sem esse perfume Gente, não dá Esse perfume é sensacional Pura elegância Pra trabalho Eu acho ele até mais formal também, tá? O frasco dele é lindo, né, gente? É lindo É um perfumaço, galera Esse daqui eu não consigo tirar fora Tem um desempenho legal Tem uma nota de abacaxi Notas de amadeiradas Cara, um baita de um perfume Eu tenho aqui também um mustache de roxas Esse aqui eu também ganhei do Marcelo Um inscrito do canal Que perfume gostoso Pra essa época agora de outono e inverno Ele é a cara do outono, né? Esse cheiro de folhagem mais seca Tem algo um pouco licoroso aqui também Show demais, gente E uma baunilha Bem evidente, tá, gente? É uma folhagem meio abaunilhada, cara Muito bom Perfumaço, tá? Fahrenheit Dior Fahrenheit Um melhor perfume da minha vida Esse aqui é o perfume da minha vida, gente Eu gosto demais do Dior Fahrenheit Não consigo ficar sem Que cheiro de gasolina É o famoso cheiro de gasolina da perfumaria, tá? Esse cheiro de combustão Algo, sabe? Entrando em chamas, cara Ele traz muito isso daqui Essa folha de violeta muito presente Um couro chamuscado Um perfume extremamente diferente De tudo que a gente tem na perfumaria, tá? Dificilmente você vai achar um contratipo Ou um perfume Chega aos pés desse daqui, tá? Isso aqui é uma obra-prima Que jamais deve ser esquecida, galera Eu gosto muito desse perfume Que ele traz também um cheiro mais almiscarado, sabe? Eu não vejo algo muito quente Algo muito... É... Chamas, né? Algo muito... Gasolina Muito querosene Não Ele tem um almiscarado ali também, sabe? Ele tem um cheiro de limpeza também Que eu acho que dá uma clareada nesse perfume Eu gosto muito, cara Gosto demais Tenho aqui também o Burberry London Burberry London É um baita de um perfume também Um clássico, né, Jago? Um... Um clássico, né, galera? Burberry London É um clássico, gente É aquele perfume Que tem o frasco dele Já mostra que é um lance mais invernal, né? Esse... Quesito assim, né De... Como se fosse um casaco de lã E ele realmente é um perfume quente É um perfume que tem notas de tabaco Notas amadeiradas O tabaco aqui é muito intenso, tá, gente? Não é um perfume que Assim, você consegue alcançar um dia Mais moderado, assim No calor pra utilizar ele Não, gente Não dá Calor Esquece Burberry London É pra um frio intenso Ele é pro inverno, tá? Tem uma performance mediana Lembra um pouco também O Armani Attitude Traz uma lembrança olfativa Assim, não é extremamente similar Ao descontinuado Armani Attitude, né? Mas tem uma leve lembrança Galera, eu tô até rouco aqui Mas vamos continuar Temos aqui também Um... Que eu comprei esses dias O Insurrection 2 Sport, tá? Esse perfume, galera É muito top Ele vai na mesma vibe Que esse daqui, ó Como um Black Explorer, tá? Eles não são extremamente parecidos Mas eu noto uma similaridade Entre esses dois, tá, gente? Eles têm um grau de similaridade aí Puta Os dois são um baita de um perfume, gente Baita de um perfume Só que esse aqui tem Menos projeção e menos fixação, tá? Ele tem esse lance azul, cara Meio aquoso Eu não sei explicar o que é Eu não lembro As notas dele, cara Mas ele tem um lance, assim Meio aquoso, sabe? Ele é bem azul E bem versátil Pra você utilizar, assim Num dia de trabalho Ele tem um custo-benefício Acessível também Eu paguei nesses daqui Acho que foi R$200 Não é um preço exorbitante, né? É um preço legal R$200, acho que foi E, cara Pra usar no dia a dia, né? Dia de trabalho Pô, vai muito bem, galera É um perfume bem fresco Bem versátil, tá? Eu tenho outro aqui também Esse aqui, cara Eu confesso que é um gosto particular meu Tá? Muita gente pode não gostar dele Ele é um perfume mais voltado Pro público feminino Que é o Petit Bisou O Petit Bisou É um contratipo do Lolo de Cacharel Um perfume descontinuado, tá? Da Cacharel Que eu acho que marcou uma época aí Principalmente nos anos 80 Tá? Nos anos 80, 90 Era febre Lolo de Cacharel E esse daqui Tem muita similaridade Com o Lolo de Cacharel, gente É um perfume que traz Uma nota de baunilha Uma nota de íris Ele é atalcado Ele lembra cheiro de maquiagem Muito forte, tá? Ele traz até um cheiro Um pouco de boneca Sabe aquelas bonecas Dos anos 80? E aí você me pergunta Pô, Raphs Pro que diabo de motivo Você usa um perfume Com cheiro de boneca? Não sei também Responder pra vocês, tá, gente? Não sei, mas eu gosto Eu gosto do cheiro dele E eu me sinto bem E eu acho que isso Que é o que importa, né? Outro que eu tenho aqui também Que eu gosto muito pra caramba É esse daqui, gente A Zahul Wanted by Night Tem uma nota de tabaco Que é bem adocicado, tá? Uma baunilha bem doce É um perfume doce Baladeiro Intenso Projeta muito Fixa muito Uma baita de uma performance Outro que é um flunker Desse daqui É o A Zahul The Motion Wanted Parfum A versão parfum É a minha preferida, tá? Esse perfume aqui É um arranque elogio Gente Cara Sensacional, gente Nota de baunilha Madeirada Cara Muito doce E muito elogiado Galera do céu Vocês não tem ideia Do que É Elogio Quando você usa Esse perfume aqui Você se perde em elogio Sério Mulherada pira Ele é bem doce, tá? Pra quem não gosta Já fica aí uma dica Esse aqui é um dos xodós, meu Animale for Men Gosto muito Já usei muito Esse aqui é o segundo frasco Terceiro frasco Sei lá Eu já usei Já tá na metade, cara Eu uso muito esse perfume aqui Muito Ele tem uma nota de nero ali Muito presente Tá? Notas amadeiradas É um perfume fresco de saída Ele tem um cheiro de banho tomado Cheiro de roupa limpa Tá ligado? Amaciante Assim Ele traz um pouco Esse cheiro de amaciante Muito show, gente Show demais Gosto muito Meu primeiro perfume de nicho Eu acho que nem tem Eu vou até guardar esse frasco aqui, gente Eu vou deixar de enfeite aqui, né? Porque perfume de nicho é bonito Tom Ford Neroli Porto Fino Cara, isso aqui Isso aqui é elite, né? Esquece Esquece, cara Nossa Nota de neroli Muito Isso aqui esquece, cara Isso aqui é cheiro da limpeza Muito bom Eu gosto, né, gente? É gosto particular, né? Eu acho que vocês vão gostar também Se você não conhece Indico você passar numa loja Conhecer Conhecer Não comprar no Blind É um perfume caríssimo Mais de dois pau Então Não dá Próximo que eu venho apresentar pra vocês Aqui é um xodó, meu Um xodó Versace Eros Versace Eros Versace Eros É um baita De um perfume Eu gosto demais Galera Como eu tinha falado no começo do vídeo aí Do Natura Homem Sagaz Eu tenho uma certa afinidade com o Sagaz também, né? O Sagaz lembra muito esse daqui Só que esse daqui Essa baunilha com maçã verde, cara Hortelã Me pega de um jeito E esse frasco Me pega de um jeito mais potente ainda, tá? Eu amo esse perfume, gente Eu gosto muito Acho que é o quinto frasco que eu tenho na coleção Eu sou pirado no Versace Eros, tá? Gosto demais Podem odiar Podem falar que é cafona Podem falar o que for Versace Eros é um perfume da minha vida E eu não consigo desfazer dele Mas nem a pau Outro que eu gosto bastante também É o Azzaro Chrome Extreme, tá? Chrome Extreme É um baita de um perfume azul Oceânico Trazendo esse lance mais Profundezas do mar Versace demais, cara E muito elegante Ele é versátil Ele é elegante Ele é um perfume fino, senhores Fresco Aromático Azul É esse carinha aqui, tá? Que é um perfume pro dia de trabalho Pra uma saída à noite Que é um perfume num evento importante Que te traga revigurança Gosta de perfume azul Mas não sabe o que procurar Achou Azzaro Chrome Extreme Traz muita elegância E uma refrescância magnífica E uma projeção Absurda também Pra um perfume fresco Tá, gente? Sensacional Gosto muito também Trussar de Omo Tá até aqui em cima, ó Trussar de Omo Vai na mesma pegada Do Kayak Urbi Tá? Essa nota de hortelã Tá? Até um pouco Parecido na saída Assim, tá? Não são iguais Mas ele traz a mesma proposta Assim, na secagem Ele vai ficando mais amadeirado Tá? Uma nota de couro presente Mas é elegante Pra caramba também, tá? Não tem uma boa performance Mas tem uma apresentação legalzinha Ele vem até com uma etiquetinha De couro Bem legal esse perfume aqui, cara Muito top também Trussar de Omo É um dos perfumes que eu mais gosto Na minha coleção Tá, galera? E eu tenho aqui o Y Da Yves Saint Laurent Já acabou também Eu vou até tirar esse frasco daqui, gente Que eu não gosto de deixar Frasco vazio aqui, não, tá? O Yves Saint Laurent Já usei tudo Esse perfume aqui É um baita De um versátil Agradável E rende elogio A rodo, tá, galera? Mulherada gosta desse perfume aqui Mas, meu amigo É muito elogio mesmo, tá? Ele tem um lance de aldeído Ele tem um lance limpo De frescor Tem uma projeção absurda, tá? Ele projeta muito Fixa muito É um perfume que tem Um ótimo desempenho Pra ser um perfume fresco, tá? E eu acho que Esse aqui E esse que eu apresentei agora Eles Não, não Tô falando em similaridade, tá? Não tem nada a ver um com o outro Mas eles Atendem a mesma proposta, assim, tá? Os dois são bem elegantes E tem uma bela performance, tá? Um bom desempenho E dá pra você utilizar Em qualquer hora do dia Qualquer clima, tá ligado? Dia, noite Não tem problema Outro perfume também Que eu tenho aqui Que eu ganhei também Do Marcelo Escrevi do canal Esse aqui foi um baita De um presente dele, né, gente? É realmente Sem palavras, né? Como vocês podem ver Uma apresentação Magnífica Magnífica Uma caixa, né? Envolta, assim, de um couro Uma espécie de um couro Sintético Óbvio, né? Essas detalhes aqui Dourados Cara, muito lindo, né, gente? Abrindo o perfume também Ó, como vocês podem ver Ele vem numa bolsinha Que coisa maravilhosa Gente, fala sério, né? É lindo demais, galera Essa bolsinha aqui também Muito bem feitinha, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Muito lindo, né, gente? Muito detalhado Aí você abre E o frasco É estonteante De lindo, tá, gente? Olha isso Dourado A coisa mais linda Do mundo, galera Muito bonito, né? E é bem parecido também Nossa, minha Nossa Senhora É bem parecido Com o Pegasus, né? Da Parfum de Marley Muito parecido E lembra que eu comentei Do perfume da Asa? Então, ele também É parecido Esses dois aqui, tá, gente? A Asa fez um capricho legal Só que o da Asa É contra o tipo Do Pegasus Exclusive Já esse é um Similar mais Ao Pegasus Tradicional, tá? Esses dois são bem parecidos, tá, gente? São bem parecidos Só que esse aqui É bem mais caro, né? Tem uma apresentação Bem mais top Bem mais apresentável, né? Já o da Asa É uma apresentação padrão Mas o cheiro, cara É bem parecido Você que não quer gastar Uma fortuna, né? No perfume da Al Haramai Ou no Pegasus Que é mais caro ainda Você pode sim Adquirir o da Asa O Nobler Que ele vai muito bem, tá? O nome dele aqui Ele é bem parecido Com esse aqui Notas de amêndoa Baunilha Trazendo esse lance Meio Como se fosse Um Algo gourmet, sabe? Ele é bem gostoso, galera Essa amêndoa Com baunilha Tem uma combinação Bem lactônica Até pra ele Muito da hora Muito bom Traz uma sensação De um Eu sinto um sorvete De creme Com esse perfume aqui Eu não sei porquê, tá? Essa baunilha com amêndoa Pra mim Traz um lance Que me lembra Sorvete de creme É incrível Ele é muito gostoso, tá? Perfume elite Perfume de classe alta Classudo demais, tá? Projeta muito Fixa muito É um dos meus favoritos aí Eu sou eternamente grato A Marcelo Por ter me fornecido Essa obra-prima Nesse lado aqui, gente Eu vou ter alguns perfumes Da Armani também, tá? Alguns importados a mais Aí pra vocês Ó O Aqua Dior Ou de parfum Essa versão aqui, galera Eu usei bastante Como vocês podem ver aí Ela foi bem utilizada, né? Ele tá quase na metade aqui, gente E eu tô com dó de utilizar ele Eu gosto muito desse perfume Ele é bem fresco Cara, eu amo essa linha Aqua Dior, tá? Ele tem muito DNA Do Aqua Dior tradicional Só que ele tem um lance mais especiado Mais amadeirado Mais cítrico, tá? E ele tem uma performance um pouco melhor Ele não é tão explosivo Não projeta tanto Fixa tanto Mas é um perfume aquático Revigorante E classudo, né, gente? Ele é muito classudo Ele vai em qualquer ocasião Ele tem um lance meio empoeiradinho nele, cara Eu não lembro se é as notas minerais Que tem nele Mas que dá uma classe pra ele, tá? Ele não é só aquele negócio aquático Aquele negócio cítrico Ele tem um lance especiado aqui Que eu acho que deixa ele bem mais fino, tá? Gosto muito E esse aqui é meu showdown, né, gente? Tá no final aqui Como vocês podem ver, ó Aqua Dior Profundo Aqua Dior Profundo Cara, que paixão por esse perfume que eu tenho É muito bom Ele tem a mesma proposta, assim Até parecida, tá? Com a Zao Chrome Extreme Muita gente fala que os dois é iguais Mas eu não vejo isso, tá? Eu acho que cada um tem seu próprio DNA O Aqua Dior Profundo Ele traz essa proposta, né? Profundezas do oceano Tem notas aquáticas aqui também Tem um calone pesado Pra quem tem esse problema com cheiro de clara de ovo Com perfumes que contém calone Pode ter um problema aqui, tá? Só que ele tem uma performance brutal, galera Brutal mesmo, tá? Pra um perfume azul Pra um perfume aquático, galera É um desempenho fantástico, tá? Uma projeção de mais de duas horas E uma fixação aí de 10, 11 horas Cara, um baita de um perfume E esse aqui pra mim é o melhor atualmente da Aqua Dior, tá? Não tem nenhum que baixe de frente com esse caninha aqui Eu gosto demais E pra mim é o melhor Aqua Dior E esse aqui eu vou ter que repor Antes que ele saia de linha também, tá? Eu tenho aqui o Armani Code tradicional Uma água de chuchu Bem cheirosa, né? Por que água de chuchu? Porque é bem fraco Bem diluído Ele infelizmente perdeu muito a sua performance Que ele tinha muitos anos atrás, né? Cara, esse perfume aqui Ele não tem como negar o mérito dele De ter ganhado a Fifi Awards, né? Em 2006, acho que foi Ele ganhou como o melhor perfume do ano, galera E realmente não é pra pouco, né? Ele tem anis estrelado Ele tem fava tonka Ele tem baunilha Ele tem nota de couro É um perfume bem elegante Diferenciado Um perfume aconchegante Mestre em elogio O que teve de cara Que fez sucesso aí Em questão de sedução com esse perfume aqui Eu não duvido não, viu, gente? Tem muitos aí que devem estar até casado Por conta do Armani Cold, tá? O Armani Cold Trouxe um cheiro muito sedutor E muito inovador Aí na perfumaria importada, tá? Um dos melhores do mundo, tá? O Armani Cold Dispensa comentários Tem outros flunkers hoje Que projetam mais, né? O Armani Cold Old Parfum O Armani Cold Absolu Tem o mesmo DNA E projeta bem mais Inclusive esse Que saiu de linha aqui Infelizmente, né, cara? Esse aqui é meu xodó Esse aqui, ó Armani Cold Profumo Isso aqui é uma raridade, tá, gente? Isso aqui é raro Isso aqui é elite Tá? Esse frasco Como vocês podem ver Tá bem cheio, ó Eu mal utilizo ele Eu deixo ele aqui À sete chaves Isso aqui é uma raridade imensa Tá bem descontinuado Esse perfume É raro você achar ele E quando você acha o preço, ó Lá nas alturas Mas é um baita de um perfume, galera Ele tem muito O DNA Do Armani Cold Tradicional, né? Só que ele tem algo mais Chamuscado nele, tá? E bem mais açucarado É como se fosse um caramelo tostado Ele é bem mais Assim, queimadinho Porém mais açucarado, tá? Ele tem uma doçura a mais Do que o Armani Cold Tradicional Mas um baita de um perfume, galera Um baita de um perfume Quente, aconchegante Pra uma noite de inverno Um jantar romântico É essa a proposta Do Profumo, tá? Sensacional Incrível Isso aqui eu vou guardar Na cadeado, cara Sete chaves E aqui A belezinha Do Ultramale Ultramale Dispensa comentários também, né? Baladeiro Achicletado O rei do camarote Aí muita gente Fez sucesso também Com o Ultramale É o rei da pegação É um perfume Com nota de pera Nota de baunilha Também Olha como a baunilha É importante na perfumaria, né? Como ela sendo Trabalhada mesmo Várias vezes Cada perfume Que tem a sua baunilha Tem o seu próprio DNA, né? E a baunilha Desse aqui Junto com esse acorde de pera Traz um lance Meio achicletado Meio, sabe? Baladeiro Meio encontro Essa pegada assim Mais noturna É um perfume pra noite, né? Independente seja Encontro, balada Festa, casamento Ele vai muito bem, tá? Porque é um perfume Que tem uma boa performance Ele projeta bem Fixa bem E você vai fazer sucesso, tá? Essa linha Le Male Ultra Male Le Male Le Parfum Le Beau Realmente é uma linha Surpreendente Todos os perfumes São bem cheirosos, né? O meu Le Male Le Parfum Acabou Como vocês podem ver Não tá na coleção mais Então O meu frasco Eu deixei lá Mas eu sou muito fã Do Le Male Le Parfum Eu falo bastante dele no canal Pra mim É o melhor Le Male De todos Da Jean Paul Gaultierre, tá? Gosto muito Recebo muito elogio com ele Mais ainda do que Com o Ultra Male E pra fechar aqui, gente Eu tenho essa obra prima Aqui também Que eu adquiri recentemente Que é o Afinam Turat Blue, tá? Fiz um vídeo dele esses dias aí O vídeo tá recente, viu, galera? Dá uma assistida lá Na resenha completa dele E a apresentação dele É magnífica, né? E o que o perfume entrega Também em questão de cheiro É magnífico, galera Esse perfume É sensacional Eu vou tirar aqui Da caixa Pra vocês verem melhor, ó O frasco dele É bem pesado A tampa É bem colada, gente Ó É bem preso mesmo É uma coisa Exagerada Excessiva E o cheiro maravilhoso Tá? Ele tem um cítrico Só que um cítrico Mais almiscarado Não é aquele cítrico Cortante, tá ligado? É um cítrico Com cheiro de banho tomado É realmente aquele É aquele banho tomado Mais revigorante Sabe? Aquele cítrico revigorante Não é uma coisa cortante Uma coisa azeda Tipo pinha Tipo a gente tem no Tether Maze, né? Um cítrico amadeirado Aquela coisa de sempre Não Esse aqui é bem mais interessante E é um perfume Muito classudo, galera É um perfume que vai Em qualquer ocasião Muito versátil Ele é aberto Ele é limpo Ele é refrescante Revigorante Ele é elegante Ele principalmente É elegante, tá? E pra casamento Assim, sabe? Aqueles casamentos Num dia de sol No dia a dia mesmo Assim, tá ligado? Aquela camisetinha branca Ou uma volta Assim na praia Assim Que você tá naquele Hotel mais chique Ele tem esse cheiro Da riqueza, galera É um perfumaço E um custo-benefício Bem favorável, tá? Pela apresentação E pelo cheiro Que ambos São magníficos, galera O cheiro e a apresentação São show de bola Desse perfume aqui Galera Eu estou um pouco Sem voz agora Eu falei muito O vídeo ficou comprido Mas eu queria mostrar Pra vocês A minha coleção De perfumes aí Faltou um Aqui Que eu ainda não mostrei Galera Mas eu acho que Não convém, né? Não sei se eu mostro Ah, vamos lá Vai, gente Tá na praia É pra se molhar, né? Ecos Alma, galera Ecos Alma É um perfume diferente Por que que eu não Apresentei ele aqui De cara? Porque esse perfume aqui Eu não considero ele Um perfume em si O Ecos Alma, gente Ele é mais uma Experiência olfativa Isso aqui É uma das melhores Qualidades De perfumes Que eu já vi Em toda Perfumaria nacional Tá, galera? Só que não é um perfume Que vai te render elogio Não é um perfume Que vai te deixar atraente Não é um perfume Que é pra você utilizar Num dia de trabalho Ou utilizar numa balada É uma experiência Olfativa, tá? O cheiro dele Lembra muitas coisas, galera Ele tem muitas notas E ele traz realmente A alma A alma do Brasil Ele traz a sensação De você caminhar No meio da floresta Amazônica, sabe? Ele traz cheiro De rituais indígenas Cheiro de mata Densa, sabe? É realmente um perfume Que é uma viagem É uma viagem, tá? Eu considero Uma experiência olfativa Não só um perfume em si, tá? Isso aqui é uma obra-prima Da Casa Natura É uma obra-prima, tá? O que os caras fizeram Em cima disso daqui Não dá pra descrever, cara A perfumaria É uma coisa magnífica E esse perfume aqui Todo mundo na vida Tem que sentir pelo menos Uma vez Pra conhecer Um baita De um trabalho desse, tá? Tem uma projeção E fixação absurda Tá? Absurda E realmente não é Pra utilizar Em qualquer momento, cara Tem que ser algo Muito específico Algo que você Entre em contato Com uma natureza Assim É um perfume É um perfume bem intenso E bem diferente De tudo, tá, galera? Indico conhecer Por esse quesito, tá? Mas pra adquirir Jamais vá no Blind Porque é um perfume Extremamente diferente, tá? Bom, galera Espero que vocês tenham curtido Aí minha coleção de perfume Como vocês podem ver Não tem tanta coisa É bem humilde, tá, gente? Eu ainda tô crescendo Aí no YouTube, né? Tô um ano de canal aí E graças a vocês aí Tamo batendo 7 mil inscritos Porque vocês são demais, galera Sem vocês, como eu disse Eu não estaria aqui agora Eu só tenho a agradecer Do fundo do coração Aí a todo mundo E não se esqueça aí De deixar seu comentário Nesse vídeo, tá, galera? Comenta aí a sua pergunta Que eu vou responder tudo No próximo vídeo aqui do canal, tá? Vou selecionar Vou mencionar Quem tá comentando E vou responder Seja lá o que você quiser perguntar, meu amigo Pergunte Eu vou tá lá Pra te responder, beleza? Bom, deixe seu like Se inscreve e compartilha Valeu, galera Tamo junto sempre Falou Tchau, tchau Tchau